He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Zinho... Os outros jogadores são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Pô, eu tava foda! Eu tava do caralho! Rapaz, que porra é essa? E toda vez que eu tô jogando Tem que dar alguma merda Pra eu poder perder, pô! Vai tomar no cu, véi! O bicho do nada satanizou Um filho de uma puta milica que eu não sei nem quem é, véi! Isso é um caralho, meu irmão! Tomar no cu, véi! É isso aí! Eu peguei o naipe! Eu peguei o esquema aqui! É foda! O cara perreado, o cara não consegue pensar em nada, velho! É isso aí, amigo! É dedo no cu e gritaria! Você vai jogar o que em mim? Você vai jogar o que em mim? Fala aí! Você vai jogar o que em mim? Porque é foda! Porque eu já fiz o mais difícil! Que era matar! Quase todo mundo! Só faltar dois! E eu consegui dar a porra de um save shooting quando eu tava morrendo! Isso que foi um negócio que me deixou muito puto, velho! Vai tomar no cu! Tamo junto! É isso mesmo? Por que? Precisa ser assim, zero? Pera aí! Caralho! O caba defende tudo! O caba é o satanás! O caba é o satanás, meu irmão! É, o cara até pedra e quebra! É, e nada pega nele, não! Pega aí o jacaré! É, o jacaré! Nem o jacaré pega nele, meu irmão! Vai tomar no cu! Que porra é esse de bicho é esse, meu irmão? É, jogar fogo nele! Joga fogo! Mata com fogo essa porra! A tomar no cu! Que é, que é briga, né, miga? Agora sou eu e o... O Kacher! Sigla! Agora deu ruim, velho! Você é mesmo inseto enjoado, Mega Man! Está na hora de esmagá-lo perante a mim! Deixa eu dar um tiro de fogo dele aqui! É! O bicho é doideira mesmo, velho! Vira da puta, meu irmão! Caralho! Já faltou tudo! Pera aí, amigo! Ô, gente! O caba tem que vir daqui, zoeiro! Como é que a gente pega HP aqui e... E chega nele e tem que voltar a fase toda? Caralho! Antigamente não é assim, não! Antigamente a galera era mais sensível, né? Boba da peste! Antigamente ela chegou nele, pá! Ainda tinha o momento de morrer e voltar! Ah, hoje em dia não! O caba volta logo, né? Caralho! E o zero não me dá nem um ponto de HP, né, viado? Agora fodeu! Agora tomei no cu! Fodeu! O que eu vou fazer? Olha pra isso aqui, pô! O caba é doido! Ai, fodeu! Como é que eu vou fazer aqui? Rapaz, eu não tenho habilidade pra isso não, velho! Ei! Aí é foda! O cara em frente do zero! Uma agonia do caralho! Filho da puta! Aí chega outro filho da puta! E fode o filho da puta! Aí deu merda! É muito filho da puta num jogo só! Puxa! Ei! Megaman! Filho da puta! Açoite o negócio aqui, cara! Direito, filho de rapariga! Não! Aí também não! Aí é foda, né? Aí não, amigo! Aí errei o time! É quando ele deu o dash capirotoso! Ei, fodeu! Ei, fodeu! Nossa, aí tava tudo lindo e maravilhoso! Ele ainda defende, né, velho? Filho da puta! Defende! Defende a porra de um fogo com um bracinho, velho! Vai tomar no cu, meu irmão! Olha pra esse aqui, pô! Peraí, pô! Peraí, pô! O cara é doido, pô! Aí como é que eu vou passar daqui ileso? Não passo, né? Porque não tem condições de passar esse cara ileso! Um dia, quem sabe, quando eu jogar videogame eu consigo passar! Mas nem hoje não! Esse dia aí vai chegar ainda! Quando o dia doido voltar, junto com o apocalipse! Que é pra ninguém presenciar esse momento mesmo! Vai tomar no cu! Não! Deixa ele chegar! Porra, meu irmão! Mega Man, caralho! Mega Man! Acerta esse negócio aí, Mega Man! Caralho! Pô, Mega Man! Pô, Mega Man! Sobe nessa merda, Mega Man! Filho de rapariga! Pô, Mega Man lixo do caralho! Tá apanhando pra um retardado desse! O que a Cama faz? Soltar poder e espada nessa merda! Mais nada! O Cama é melhor que você, na verdade, né? Mega Man, Mega Man, eu fico puto! Porque eu boto pra ele parar e voltar! Ele não volta! Ele faz questão de ser merda! Rapaz, eu não sei o que esse Mega Man faz, não! Era pra ele atirar a bosta! Porque a única coisa que ele sabe fazer é merda! Peguei, peguei o time! Peguei, não! Rapaz, como é que... Não dá! Tem que passar ileso, meu irmão! Passar ileso! Não acredito! Não acredito, amigo! Filho da puta, velho! De defender esse con... Filha da puta! Ele não vem, não, hein? Vai ficar aí de putaria? Seu merda! Filho de rapariga safada! Você pra mim é puta, meu irmão! Puta! Safada de cabaré! Me dá um HP aí, meu irmão! Me dá um HP aí, meu irmão! Chega aqui com um apoio só e não ganha nenhum chocolate! Filho da puta! É pior do que puteiro, que pelo menos puteiro a puta recebe aqui não! Caramba! Chega, toma no cu e já era! Fica por isso mesmo, tá ligado? Eu tô ligado, ele tá ali, eu tô ligado, pô! Ele tá ali, massa! Vou pra caralho! Não, pô! Ele tá ali! O Sigma tá onde? Tá ali! Vai lá! Pega lá o Sigma com esse HP! Sou merda! Tem uma escada ali, meu irmão! Tem uma escada ali! Eu não vou não! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Eu sei disso! Eu conheço meus limites, tá ligado? Eu conheço meus limites! O meu limite ali não vai... Vai ser cedido ligeiro! Não, velho! Não, porra! Pira da puta! Fim de rapariga, meu irmão! Se decide, corno! Pronto! Aquele nem dá pra brigar com o Sigma ali ainda! Não sei se o Sigma não virar cachorro, né? Porque essa porra tem uma tara da porra de virar bicho! Pode defender mais, velho! Pode defender mais, velho! Tem blanca, não! Não vou ficar triste com isso, não! Ei! Que esse cara? É quem? Fala pra mim! Porra! Você é putas! Você é putas! Ela apanha ali meio besteira! Apanhar... Faz normal do percurso! Todo mundo apanha! Eu também! Agora o Sigma aqui tá foda, meu irmão! Parece que ele não apanha não! Ele é o... A bicha louca da paixão, né? Tchau! Tchau! Tchau!